Uma decisão de estímulo ou apoio, se quiser, ao transporte ferroviário de mercadorias. Poupa muitos custos ambientais fazer transporte a mercadorias por meio ferroviário em vez de ser por rodoviário. Ora, nós entendemos que para tornar o transporte ferroviário de mercadorias mais competitivo, como outros países fazem, era necessário dar um apoio de cerca de 9 milhões de euros por ano, permitindo baixar comparativamente os custos do transporte ferroviário de mercadorias face às alternativas que são mais poluentes.